Vamos agora aos números dos acidentes nas rodovias federais e estaduais aqui em Santa Catarina o levantamento feito pela nossa equipe das últimas horas das rodovias que estão assim sobrecarregadas com esse movimento já normal do mês de janeiro aqui em Santa Catarina e vejam que nós tivemos nas rodovias federais 17 acidentes com 32 pessoas feridas e felizmente nenhum óbito em rodovia federal aqui em Santa Catarina a mesma situação das nossas SCs registrando um número bem baixo apenas 12 acidentes com 9 pessoas feridas o acidente mais grave desse fim de semana no Brasil foi aquele lá na região norte de Minas Gerais região norte de Minas Gerais lá perto de Salinas onde 7 veículos se envolveram no acidente 13 pessoas perderam a vida somente nesse acidente lá em Minas Gerais aqui em Santa Catarina passamos zerado sem nenhuma morte em rodovias nas últimas horas o que nós tivemos o caso foi de um motorista que teve um braço amputado depois de um grave acidente que aconteceu na cidade de Indaial isso foi durante a tarde de sábado vejam as imagens desse acidente a colisão envolveu um veículo Sportage e uma Saveiro, uma picape da Volkswagen os dois carros com placas de Blumenau o motorista foi encaminhado em estado grave até o hospital de Blumenau o SAMU fez o atendimento no local já o condutor da Sportage teve ferimentos e também foi levado para o hospital só que ali em Indaial mesmo que é o Beatriz Ramos que é o hospital mais próximo da BR-470 na região de Blumenau então vamos lá e aí